Xenobots. Como funcionam os robôs Pac-Man que podem se reproduzir sozinhos? Saiba como é a tecnologia por trás das pequenas máquinas que usam células de RAM. Feita por universidades americanas, pesquisa tem como objetivo descobrir possíveis usos do experimento. Assista agora em... Últimas notícias. Os cientistas que criaram os robôs vivos usando células de RAM, divulgaram novos avanços da tecnologia. Conhecidos como Xenobots, os minúsculos robôs podem agora se reproduzir, anunciaram os pesquisadores. Feito em parceria entre as universidades de Vermont, TURTS e o Instituto WIS da Universidade de Harvard, o projeto é considerado o primeiro a desenvolver robôs que se autorreplicam. O objetivo da pesquisa é descobrir possíveis usos do experimento, como acessar áreas onde os seres humanos não podem ir, em terrenos contaminados por radioatividade, por exemplo. Recolher microplásticos nos oceanos, ou se locomover nas artérias, para remover uma obstrução são outros possíveis usos para o Xenobot. Eles também chamam a atenção por seu formato que lembra o Pac-Man do famoso Gami dos anos 80. Veja abaixo pergunta e resposta sobre os Xenobots. A criação dos Xenobots foi anunciada em 2020 pelos pesquisadores norte-americanos. Na época, divulgaram que o experimento não era nem um robô tradicional e nem uma espécie conhecida de animal. Foi classificado como um organismo vivo, mas programável. Para chegar a esse resultado, eles usaram um supercomputador para desenvolver e programar a máquina, com base nas células de RAM, por meio de algoritmos e outros métodos avançados. A espécie usada na pesquisa é o Xenopus laevis, uma RAM africana, por isso o nome do robô é o Xenobot. Ela que cede as células para os robôs. Os cientistas usam 3 mil células-tronco da pele de RAM para criar o robô, que tem menos de um milímetro de largura. As células não são especializadas e têm capacidade de se desenvolver em diferentes tipos. A equipe ressalta que não há nenhum tipo de alteração genética no material orgânico. De acordo com os cientistas, a reprodução dos Xenobots começou espontaneamente. O robô coleta outras células soltas que vão se agregando e, com o passar do tempo, viram um descendente. Este tipo de replicação é bem conhecida no nível das moléculas, mas nunca foi observada antes na escala de células ou organismos inteiros, disseram os pesquisadores. O formato esférico inicial, no entanto, não se mostrou mais adequado. Abre aspas. Pode gerar filhos, mas o sistema normalmente morre depois disso. É muito difícil, na verdade, fazer com que o sistema continue se reproduzindo. Fecha aspas. Diz Kriegman. Utilizando inteligência artificial, IA, em um supercomputador, um algoritmo foi capaz de testar bilhões de formas para os Xenobots. Triângulos, quadrados, pirâmides e estrelas do março, foram analisados para encontrar o que fosse mais eficaz. Pedimos ao supercomputador da Universidade de Vermont, que descobrisse como ajustar a forma dos pais iniciais, IAIA, apresentou alguns design estranhos depois de meses trabalhando, incluindo um que lembrava o Pac-Man, disse Kriegman. De acordo com os pesquisadores, o design certo aumentou muito o número de gerações dos Xenobots. Saber que pequenos robôs podem se autorreplicar pode gerar uma série de questões sobre a segurança de um experimento como esse, mas os cientistas garantem que os Xenobots não sobreviveriam fora do laboratório. Os Xenobots estão inteiramente contidos em um laboratório, são facilmente extintos e passam por supervisão de especialistas em ética do governo, disseram os cientistas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essas notícias que podem ser do seu interesse.